Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Tô indo ali fazer um raio-x dos meus dentes, gente. Ó, consegui pelo SUS, vou fazer um raio-x aqui pra ver sobre as minhas caras e que a dentista não achou, né? Tô fazendo vídeo de rotina, gente, pra engajar e pra ajudar a crescer o canal, tá? Tem gente que gosta, veio da enchente por causa dos meus vídeos de rotina e eu vou manter. Então é isso, bora lá. Eu tô com uma bateria, tô com uma bateria portátil, gente, pra acabar a minha bateria. Olha isso à vista. Eu tô com a bateria portátil conectada no celular, por isso que eu vou conseguir mostrar pra vocês alguma coisa. Eu vim no dentista pra trazer Isadora, gente. Vocês acreditam que o dentista não veio, não deu satisfação e ficou por isso mesmo, né? Agora eu vou ter que trocar de dentista pra continuar o tratamento dos dentes. Aqui é São Leopoldo, ó. Olha, estamos no vigésimo primeiro andar. Bora lá agora fazer esse exame. Que vista linda! Já fiz o exame, gente. Acabei de sair ali da sala de raio-x e apareceu uma cara. Vou ter que fazer, né? É que por causa da lente aqui, ó, da minha resina, ela tampa um pouquinho, sabe? Isso aqui atrapalha muito, gente, ó. Mas agora eu já coloquei, né? Não vou tirar. Ai, tá louco. É que, na verdade, esses tipos de resina, eles... Depende de como foi colocada, ela acumula um pouquinho de comida, sabe? Então tem que limpar muito bem. Agora eu vou sair daqui, vou comprar uma escovinha artidental, que a minha terminou. E é isso, né? Tem que ir lá no SUS, pegar a ficha de semana e fazer os dentes. Ainda bem que tem esse recurso, né? De fazer de graça, né? Imagina, 370 cada dente. Meu Deus do céu, gente. Vamos ver. Já tô com o resultado aqui, ó. Agora eu já peguei o resultado da raio-x, gente. Eu tô assim com o meu celular, porque eu tenho essa bateria portátil, ó. Aí eu tenho que ficar carregando a bateria portátil com o celular, senão eu não consigo fazer nada, ó. Aí agora eu vou levar na dentista, vou ter que pegar uma ficha lá no SUS, né? Pra falar com a dentista pra mostrar. E é isso. Tem a minha... a nossa seguidora aí, cliente, a Maria Helena. Ela é dentista, ela falou que eu posso mandar uma foto do raio-x pra ela, que ela lê o meu raio-x pra ver. Mas o cara ali já falou que tem uma carie, gente. Então eu vou ter que fazer a pituração, né? Como eu falei, essas lentes de resina, ela tem que ser muito bem colocada, gente. Agora eu vou guardar meu celular. Ó, isso aqui eu comprei antes de viajar, gente. Essa bateria portátil, tá? Então ela tá conectada no meu celular e eu consigo gravar. Então bora lá. Ah, cheguei no elevador. Ih, gente, eu cortei o número errado aqui. Pera aí. Ai, meu Deus do céu, e agora? Ah, não, não, desceu no peito. Olha eu lá. Agora eu vou na assistência técnica da minha televisão, gente, pra ver se tem conserto. Porque o cara não entra em contato comigo nunca, gente. Eu vou procurar aqui. Porque não foi eu que levei essa TV pra consertar. Então vou ver se eu acho. Passei aqui na assistência técnica, gente, onde tá minhas TVs. Ui. Desde a enchente, que minha TV tá aqui. Desde depois da enchente, né? Aí eu peguei a comanda aqui. Pra ver aqui na assistência técnica. Se vai ter conserto, alguma TV minha que pegou enchente. Mas não sei não, gente. Agora eu vou pegar o rumo de casa. Ele tá chovendo. Eu tô sem guarda-chuva. Eu tô toda molhada já. Porque eu dei o guarda-chuva pro Arthur, gente, que tava sem guarda-chuva. E ele... E ele vem caminhando, né? Aí agora... Eu vou pra casa, né? Com chuva, ó. Vamos pra casa com chuva. Eu comprei duas roupas pra Isadora. Depois eu mostro pra vocês, gente. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Vocês gostam de me ver aqui na cozinha, né? Cheguei da caminhada. Ui. Eu cheguei da caminhada agora, gente. E aí... Eu não tomei banho ainda. Não me arrumei, né? Porque eu vou cozinhar. E eu gosto de fazer isso depois. Que eu faço as minhas coisas. Porque senão, né? Eu gosto de continuar no pique. O que eu tô fazendo aqui em casa, gente? Vocês viram que eu fui tirar o raio-x do dente, né? Mostrei aí pra vocês um pouquinho da minha rotina ali no centro, né? Não gravei muito. Porque aí o meu celular tá uma mé. Ó. Aí eu botei essa bateria portátil. Eu comprei... Essa bateria portátil, gente, eu comprei quando eu viajei. E aí eu quase nunca usava. Daí eu falei... Ah, cara. Eu vou usar ela por enquanto, né? Aí depois eu vou comprar uma bateria pra esse celular aqui. Porque ele é um celular bom. Vale a pena. Tô aqui fazendo o quê aqui, gente? Tá? Vai chover no sul. O tempo já tá trovejando. Eu vou fazer um sopão aqui pra nós. A Isadora hoje não tem aula. A aula dela começaria 3h30. Como vai chover? É pouco tempo. Não vale a pena daí, né? E ela tá indo pra escola praticamente sozinha. Porque o Arthur foi morar com o pai, né, gente? Foi lá pra ficar com o pai. E aí eu tô aqui com ela, né? Botar ali um franguinho, né? Vamos fazer uma sopa. Tanto eu quanto a Isadora a gente gosta de sopa, gente. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, tá? Já te convido a compartilhar, deixar um like e comentar. Pra ajudar a engajar a gente, tá? Pra que eu consiga aí subir meu canal e a gente consiga ganhar mais. E comprar um iPhone pra trabalhar. Porque esses celulares comuns, gente, eles estão perdendo... Eu já não consigo comprar um tão bom que seja melhor que... Não, tipo assim, eu preciso de um celular muito bom pra imagem ficar melhor. Pro meu trabalho também, tá, gente? Pra tudo, né? Um celular melhor ajuda em tudo, né? Aí eu vou fazer um sopão aqui. E aí tu deixa um like pra mim aí, por favor? Obrigada. Aí eu tô fazendo caminhada. Já faz dois dias, gente, que eu tô caminhando. Fui com a minha vizinha. A minha vizinha, a Fran. Eu gosto de bastante carne na sopa. Aí, gente, eu e a minha vizinha, Fran, a gente tá fazendo caminhada. Foi dois dias, ontem e hoje, né? Aí eu vou fazer um sopão. E aí eu vou conversando com vocês aqui, né? Ó, tá trovejando. Tô escutando o trovejão? Trovejando, gente. Vou botar uma batata. Comenta aí se vocês gostam de sopa, gente. Giz, eu gosto de sopa. Giz, eu não gosto de sopa. Que tipo de sopa que tu gosta? Eu gosto tudo quanto é sopa, gente. Tudo. Não tem uma sopa que eu não gosto, gente. Não tem nem uma sopa que eu não gosto. Gosto de tudo quanto é sopa. Ah, eu ganhei, gente. Eu ganhei de uma seguidora uma cuscuizeira. Aí vai chegar, né? Eu comprei pela Shopee. Ela me deu de presente uma cuscuizeira. Daí eu quero fazer com vocês. Porque eu nunca fiz cuscuizeira. Olha, eu preciso emagrecer, gente. Eu tô arcuda aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é horrível. Sobrepeso, né? Ah, deixa eu falar pra vocês outra coisa, gente. Eu marquei. Tem um lugar aqui. Meu dó. Tem um lugar aqui no sul. Tem um lugar aqui no sul, gente. Que eles fazem exames de graça, tá? É uma escola, né? É uma escola. Tem estudantes, mas tem os professores junto. E aí eu já fui lá. Eu fiz exame de mama. Eu fiz exame peitoral, assim. Que mostra tudo por dentro. Teus órgãos. Tudo, né? Pra ver se tá tudo bem. Mexiga, tudo. Eu fiz lá, né? Aí eu marquei dia 28 agora. Num sábado. Pra fazer da tireoide, gente. Eles fazem lá. Exame da tireoide. Aí eu vou fazer. E eles fazem de muscular também. Pra ver teus músculos. Como é que tá. Bem legal. E aí eu vou fazer da tireoide. Eu achei super legal, assim. É o que eu tô precisando também. Eu tenho couve aqui, gente. Mas as couve aqui em casa. Estraga tudo rapidinho, ó. Já nem dá mais pra usar. Então, eu acho que eu nem vou botar essas couve. Acho que de repente é essa folha que ainda se salva, ó. Mas o resto, gente. Estraga muito rápido a couve. Meu Deus do céu. Estraga muito rápido. Acho que eu vou botar essas duas aqui só. Tem uma abacaxi ali também que eu tenho que cortar. E eu fiz chá, ó. Eu tenho que tomar chá. Olha que é muito bom isso aqui, gente. Muito, muito bom. Eu saí pra caminhar e deixei ele fluindo, sabe? Depois eu vou tomar. Eu boto assim, ó. De sachê. Aí eu tô deixando dourar aqui a carne. Porque eu gosto bem douradinha, gente. Aí eu deixo dourar ela. Pra depois colocar o resto dos produtos, né? Aí eu boto na pressão. Aí eu coloco na pressão, ó. Já vou limpando a bagunça. Vocês também cozinham limpando a bagunça, gente. Eu já gosto de cozinhar limpando a bagunça. Já vou limpando a bagunça. Aí é tão bom voltar a caminhar, sabe, gente? Voltar primeiro cuidar de mim, sabe? Fazer exercício, né? É tão bom, gente. Tão bom. Ah, eu não quero parar agora. Tem que limpar meu lixo isso daqui. Já vou lavar isso aqui. Olha, tá trovejando, gente. Faz uma chuva arada, mas intemporal, gente. Faz intemporal. Entrou setembro, né, gente? Entrou setembro, começa, né? Bem que falaram mesmo. Entrou setembro, começa e sai chuva que é perigosa, né? Saiu o negócio. Essa chuva de setembro aí me deixa nervosa também, gente. Porque setembro deu enchente aqui no ano passado, né? Não aqui na minha casa, mas deu enchente próximo, né? Eu vou usar, gente, na sopa, essa seleta de legumes, tá? Mas tu pode comprar no mercado, picar a tua fresquinha. Não tem problema. Cada um, cada um, né? Essa aqui, gente, eu gosto porque eu consigo comer ela como salada, né? Eu só esquento e coloco no prato junto com a comida e tá tudo certo, né? Ela já é picadinha. Ela é seleta de legumpa preguiçoso, tá, gente? É pra quem não quer cortar a carne, o legume mesmo, tá? Mas eu piquei, eu piquei mais uma batata aqui, pra colocar junto mais uma batata. Aí eu vou guardar esse frango. Ó, esse frango eu vou guardar nesse pote aqui da batata, porque ele tem tampa. É, coxinha da asa. Eu adoro frango, né, gente? Adoro frango. Você sabe que quando eu era criança, gente, eu não sabia o que era comer carne vermelha. A minha, o meu pai, a gente, a gente não comia carne vermelha na minha casa, não, gente. Quando eu era criança, sabe? Na minha casa, gente, a gente só comia frango, porque era o mais barato, né? Então a gente comia muito frango. Era frango com molho. Minha mãe fazia, acho que todo dia, frango com molho, porque o frango, ele era mais barato. Então eu não sabia o que era comer guisado, comer carne vermelha. Só que eu não fazia um churrasco mesmo. Mas, normalmente, gente, eu só comia frango quando eu era pequena. Então eu acho que eu aprendi a gostar de frango assim. Não é igual hoje, que a gente come bife, come carne moída, né? Que é aquela carne guisada, né? Não sei como é que fala na cidade de vocês aí. Eu coloquei essa porta aqui, gente, escorada aqui, só pra gente não ficar sem nada, mas eu preciso fixar ela. Eu quero ver com o pedreiro se eu consigo fazer ela de correr por fora, sabe? Pra dar mais espaço aqui. Porque ela por dentro não dá. Aí eu comprei aquelas tamponadas aqui que eu vou colocar. Eu mesma vou colocar, gente. Que essas aqui, ó. Acho que eu mostrei pra vocês aí, ó. Tá? Não coloquei ainda. Não coloquei ainda. Meu micro-ondas tá ali também estragado. Não mandei arrumar meu micro-ondas, gente. Tem que arrumar meu micro-ondas. Ai, tem um monte de louça. Vocês adoram empilhar todas as louças antes de noite. Agora eu não lavo mais louça quase, né? Eu deixo tudo pra ela, gente, lavar. A louça é ela que lava. É o mínimo, né? Lavar a louça pra mãe. Aí esse aqui, gente, ó. Se tu puder comprar, compra, tá? Esse aqui é maravilhoso, gente. É maravilhoso, ó. Chazinho, né? Esse aqui é chá verde. Não, é chá misto, tá, gente? É chá misto, ó. Ai, eu gosto de chá, gente. Eu sou preguiçosa pra fazer. É bem bom. Eu coloquei uma... Vocês viram que eu comprei aquele plástico, gente, ontem? Eu coloquei nesse balcão aqui, ó. Porque ele molha e aí vai estragar a madeira. Eu botei um plástico aqui, sabe? Pra ficar... Proteger a madeira, gente. Eu quero ver se eu vou lá na marmoaria e peço pra ele cortar uma pedra do tamanho desse buraco aqui, ó. Do tamanho disso aqui, entendeu? Aí eu vou largar uma pedra por cima pra ficar melhor, gente. Porque eu fico... Nossa, principalmente quando o Arthur tava aqui. Aí ele... Ele molha, ele sujava e... Depois não dura, né, gente? Depois não dura. Olha, vai vir chuva, hein? Meu Deus do céu. Vamos testar o meu... Vou testar ali o meu telhado pra ver se melhorou. Porque o vizinho tava mexendo o telhado dele do lado. Eu quero ver se vai melhorar. Se não vai vir chuva pro meu lado, né? Tá, deixa eu ver. Eu tenho mais cenourinha aqui na geladeira. Vou pegar ela e vou usar junto, gente. Eita! Já veio a chuva. Já veio a chuva. Já começou a chover. Eu não vou tirar nem a casca dessa cenoura, gente. Eu só vou lavar ela, né? Só vou lavar a cenourinha. Bem lavadinha, né? Ó. Ah, me segue lá no Instagram, gente. Olha como eu tô gordinha. Meu Deus do céu. Preciso mover minhas costelas. Ó, vou pedir pra vocês, gente. Vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá? Giz Acosta da Dica. Segue lá no Instagram pra eu conseguir bater 5 mil seguidores, gente. Faz isso por mim. Aqui já deu uma dorada. Ai, eu tô com roupa ali, gente. Pera aí que eu vou arrumar melhor. Não, gente. Tava chovendo e a minha roupa molhando lá. A roupa seca tava molhando. Aí eu fui lá tirar da... Botei minha piscina que tá na rua pra lavar. Olha a chuva. Chovendo, meu povo. Ó, todo o blusinho de doação, gente, que eu peguei pra fazer academia, ó. Muito, muito boa. Essas camisetas eu adoro, gente, pra fazer academia. Tem que ir lá me matricular na academia, ó. Acho que eu vou segunda-feira, ó. Mas eu tô fazendo a caminhada de manhã, gente. E eu não queria envolver muito a minha manhã, sabe? Porque no fim eu vou ter que fazer academia tarde. Eu não posso fazer a tarde, né? A tarde eu tenho que trabalhar. Senão acaba que a minha vida vira só em caminhar e fazer academia, gente. Eu não posso, né? Eu tenho que focar no trabalho também. Que é meu ganha-pão, né? Acho que agora de tarde, gente, eu vou abrir uma live lá no TikTok. Porque tá chovendo, eu vou aproveitar pra vender aquelas biju ali também, sabe? Aí eu vou fazer live. É bom que dá bastante engajamento também, né? Tempero. Eu só tenho esse temperinho aqui, ó. Eu não tenho muito tempero, gente, tá? Não tenho muito tempero. Eu vou ter que comprar tempero. Eu vou colocar esse aqui. É o açafrão, né? Eu tô com pouco tempero. O que que é isso aqui? Chumichurri. Você também coloca o tempero na sopa, gente. Vou colocar. Olha a chuva. Chove, chuva. Chuvinha é boa, né, gente? Pra refrescar. Ainda bem que ontem eu levei o guarda-chuva pra escola, porque eu fui pro centro. Aí eu encontrei o Arthur lá na escola deles. Aí eu dei o guarda-chuva pro Arthur. Porque eu tenho dois, né? Um já era dele. Aí eu levei um, daí não choveu. Aí eu entreguei pra ele. Agora eu tô com um aqui e ele tá com um lá. Pelo menos isso, né? Porque tava sem guarda-chuva. Eu vou botar água da torneira mesmo, gente, tá? Eu tenho água mineral, mas eu não vou lá atrás buscar. Eu vou botar da torneira mesmo, tá? Eu vou ferver ela ali. Ah, eu nem tô mais enganada com essa coisa de água, sabe? Porque a água a gente não podia usar. A gente não podia usar água por um tempo, né? Mas já se passou quatro meses da enchente, gente. Eu vou ferver ela aqui enquanto dora ali um pouquinho. Meu Deus, que chuva! Eu vou lá ver minha cama. Eu vou ver como é que tá meu quarto, gente. Porque meu quarto tava molhando. Ó. Olha, gente, como é que tá meu quarto. Eu preciso... Olha aqui. Caiu um monte de sujeira, gente. Ó. Eu preciso arrumar o forrinho. Aqui tava com goteira. Vamos ver se agora não vai ter goteira, né? O vizinho tava mexendo, arrumando ali. Não sei. Ó. Eu quero saber... Eu tirei o forrinho, gente, pra saber da onde que tá vindo goteira. Olha isso aqui. Em cima do meu colchão. Eu vou tirar minhas coisas daqui, gente. Pra não correr o risco de... Molhar. Correr o risco de molhar. Mas, pelo jeito, não tem goteira, gente. Vamos ver. Não pode ter goteira aqui. Tinha uma aqui e tinha aqui também, ó. Eu vou tirar minhas coisas daqui, gente. Pera aí. Eu já coloquei minha sopa na pressão, gente. Agora eu vou deixar ela cozinhar, né? Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Gente, eu já terminei a sopa. Eu já troquei de roupa. Eu já comi. Agora que eu tô voltando. Eita cara de pau. Agora que eu tô voltando pra mostrar pra vocês, gente. Ah, o meu celular descarregou a bateria portátil. Aí eu tive que botar no carregador aqui. Aí agora que eu comi, gente. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado da sopa, tá? Pra finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Ó, gente. A sopa ficou assim, ó. A gente já comeu, como vocês podem ver, ó. Mas ficou assim, ó. Só tem que... Aí depois eu coloco mais água, gente. E deixa ela ferver mais, tá? A gente costa de bastante caldinho. Só que eu já comi. Eu comi acho que uns três pratos, gente. A Isadora comeu um. E aí agora eu deixo aqui, né? A gente já almoçou. E aí depois eu boto um pouquinho mais de água. E termino ela... E deixo ela mais rala, né? Então é isso, gente. Essa foi a minha sopa de hoje. Então, se você gostou de acompanhar esse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. E é isso, gente. Ah, eu postei um vídeo aí no Shots, né? Que é um vídeo curto. E eu achei que eu tava postando lá no meu vídeo, no meu canal de rotina. Que eu tenho um canal de rotina, né? E eu postei aqui, gente. Eu falando... Nossa, gente, quanto tempo! Mas é que eu tava achando que eu tava postando no meu canal de rotina. E na verdade eu tava postando aqui. Postou aqui o vídeo, né? Então eu postei errado, né, gente? Eu já tomei meu chá, que eu mostrei pra vocês. Eu quero ver se eu acho um chá de... Um chá 30 ervas que tem. Eu postei um vídeo aqui no canal. Ele é bem antigo. Ele deu bastante visualização até. Eu quero ver se eu acho esse chá novamente. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. E eu vou trazendo aí mais alguns videozinhos assim, conforme eu vou gravando, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo! Gente, eu já tinha até terminado esse vlog, mas eu voltei aqui pra mostrar uma coisa bem importante pra vocês. Olha como é que tava a bateria do meu celular. Esse celular que eu tô gravando, tá? Depois que eu gravei o vídeo pra vocês, ele simplesmente desligou e não ligou mais, gente. Não ligou de jeito nenhum com nenhum carregador, tá? E eu não me dei conta que ele tava quase quebrando a tela da... A parte de trás do meu celular, gente. Tava sendo quebrada. Porque tava inchando a minha bateria, ó. Tá vendo? Olha como é que tava a bateria, gente. Ela tava assim, ó. Isso aqui pra pegar fogo, pra explodir, gente. Tava a um passo de explodir, tá? Então, assim, ó. Tem que tomar cuidado. Provavelmente essas questões de eu ficar usando com ele carregando, né? Vou começar a tomar mais cuidado, tanto com esse ou com o celular novo que eu vou comprar. Pra não acontecer, olha. Tá vendo como é que tava a bateria? Paguei 150 reais uma bateria nova, gente. E é por isso que meu celular tá bom agora, tá? Então, fica aí o alerta pra vocês aí que usam celular carregando na bateria, tá? Tá chovendo aqui, gente. Eu me molhei um pouquinho porque eu fui buscar o celular na assistência. E agora eu vou gravar pra vocês aqui as roupas de brechó, tá? Então, é isso, gente. Só pra mostrar pra vocês aí como é que tava a bateria do meu celular.